Em vários exemplos de nossa agência de viagens, encontramos que os atores da realidade se relacionam entre si de diferentes formas. Por exemplo, quando vimos que uma atração pertence a uma categoria e que esta categoria pode ser categoria de muitas atrações. Vimos que a forma que temos para representar estas relações é quando desenhamos transações e incluir atributos de uma transação em outra. Em nossa agência, agora nos falaram que eles trabalham com fornecedores que oferecem visitas regulares nas atrações turísticas em diferentes partes do mundo. Cada fornecedor oferece muitas atrações turísticas, mas cada atração é gerenciada por um único fornecedor. Para representar esta realidade, vamos criar a transação supplier na qual registraremos os fornecedores. Em File, New, Object, chamamos Supplier e agregamos os atributos Supplier ID como identificador. Supplier Name para armazenar o nome do fornecedor e Supplier Address para guardar seu endereço. Observe mediante o objeto Diagrama de Transações a relação entre fornecedores e as transações. New, Object, do tipo Diagrama e arrastamos as transações Attraction e Supplier a partir do Folder View. Vemos que não temos estabelecido ainda nenhuma relação entre esses dois atores. Como a atração turística tem um único fornecedor que a oferece, vamos incluir o identificador do fornecedor na estrutura da transação Attraction. Assim que abrimos dita transação e agregamos o atributo Supplier ID, agregamos também o atributo Supplier Name porque, desta forma, podemos mostrar o nome do fornecedor na tela das atrações. Agora criamos um novo diagrama. Arrastamos ambas transações novamente e vemos que tem uma seta simples apontando ao Supplier e uma seta dupla que aponta para Attraction, indicando que uma atração tem um único fornecedor e que um fornecedor pode oferecer muitas atrações. Recapitulando, se agregamos o atributo identificador de uma transação a outra transação, como vimos, cumprirá com o papel de chave estrangeira se estabelece uma relação de 1 para muitos, também chamada 1 a N, onde o lado muitos da relação é onde está a chave estrangeira. Se analisarmos agora quais seriam as tabelas que GeneXus gera a partir deste desenho de transação, vemos que a partir da transação Supplier se criará uma tabela Supplier com a mesma estrutura da transação. E a partir da estrutura da transação Attraction, GeneXus cria uma tabela Attraction com a seguinte estrutura. Se compararmos a estrutura da tabela Attraction com a da transação Attraction, vemos que os atributos CountryName, CategoryName, CityName e SupplierName não são incluídos na tabela, já que são atributos inferidos, e como vimos antes, como eles estão na tabela estendida da tabela Attraction, seu valor pode ser recuperado da tabela onde estão fisicamente armazenados. Esta é a forma mais comum de representar a relação 1 a muitos entre dois atores da realidade, isto é, entre duas entidades de nosso sistema. No entanto, tem outros casos de relação 1 a muitos nas que usaremos outro tipo de representação. Lembre-se do caso de voos, onde um voo tem muitos assentos e cada assento está atribuído a um voo, uma relação de 1 a muitos. Vamos abrir a estrutura da transação Flight para ver como representamos esta relação. Vemos que, neste caso, o assento Sit está com um segundo nível na transação Flight. Então, qual a diferença desta relação de 1 a muitos com a relação de 1 a muitos que vimos entre as atrações e seus fornecedores? Por que não representamos da mesma maneira com o mesmo desenho de transações nos dois casos? Note que os assentos não fazem sentido de que existam se não estiverem num voo. Ou seja, não faz sentido considerar um assento sem relacionar sempre com o voo a qual pertence. No entanto, uma atração pode não ter um fornecedor que a ofereça e, no entanto, pode existir por si mesma como tal. A outra diferença é que, quando ingressamos os dados de um voo, já ingressamos também os dados de seus assentos. Igual quando ingressamos uma fatura com suas linhas, ingressamos toda a informação junta a primeira vez. Em vez disso, os dados de fornecedores e atrações não têm que ser ingressados no mesmo momento. Uma entidade como os assentos somente faz sentido que exista se representa em função de outra entidade, neste caso, os voos, dizemos que é uma entidade fraca. Este tipo de relação 1 a 1 fraca representamos com uma única transação de dois níveis, onde a entidade fraca está no segundo nível. A diferença da relação 1 a 1 de fornecedores e atrações, onde criamos duas transações e numa colocamos como chave estrangeira a chave primária da outra. Muito bem. Até agora vimos relações 1 a muitos, mas isto não é sempre o caso da realidade que devemos representar. Vamos supor, por exemplo, que a agência de viagens nos diz que sua realidade mudou. Cada fornecedor oferece muitas atrações turísticas, como até agora, mas cada atração pode ser gerenciada por vários fornecedores, e não um como até agora. Ou seja, que a relação entre fornecedores e atrações já não é 1 a muitos, mas sim muitos a muitos. Como representamos isso em GeneXus? A solução é utilizar duas transações, uma para cada entidade. Além disso, uma delas agregamos como segundo nível da outra. Este último fazemos, levando em consideração como serão ingressados os dados. Se para com fornecedor todas suas atrações turísticas, ou para com atração os fornecedores que a fornecem. Neste caso, o mais lógico é quando vamos ingressar os dados de um fornecedor, já ingressamos todas as atrações que eixo fornece. Vamos fazer isso em GeneXus. Agora abrimos a transação supplier, onde agregamos um segundo nível e agregamos os atributos. Attraction ID, Attraction Name e Attraction Foto. Vemos que o segundo nível ficou com o nome Attraction. Agora, abrimos a transação Attraction e removemos os atributos supplier ID e supplier Name e salvamos. Vamos ver como ficou esta relação criando um novo diagrama. File, New Diagram e arrastamos as transações Attraction e Supplier ao diagrama. Agora, tem uma seta dupla em cada extremo da relação que indica que a relação é de muitos a muitos. Ou seja, que uma atração é fornecida por muitos fornecedores e que um fornecedor fornece muitas atrações. Vemos agora as tabelas que GeneXus criará a partir do desenho anterior. Vemos que encontramos uma tabela Attraction, uma tabela Supplier e uma tabela chamada Supplier Attraction. Vamos criar um objeto Diagrama Novo e arrastamos as três tabelas ao diagrama. Note que, neste caso, GeneXus cria uma tabela por cada transação envolvida na relação muitos a muitos, Attraction e Supplier, mas também cria uma terceira tabela chamada Supplier Attraction para estabelecer a relação. Se observamos a estrutura desta terceira tabela, vemos que somente são incluídos os atributos identificadores das outras duas tabelas. Portanto, cada vez que GeneXus estabelece uma relação de muitos a muitos, dita relação será representada na base de dados por três tabelas. Uma para cada entidade interveniente e uma terceira com os identificadores de ambas. Vemos que a relação de muitos a muitos entre Attraction e Supplier se decompõe em duas relações, uma a muitos. Atributos, utilizando a tabela Supplier Attraction para estabelecer a relação entre as anteriores. Para finalizar, atualizemos nossa KB em GX Server. Vemos assim que, mediante transações e seus atributos, podemos representar distintas relações entre os atores de nossa realidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.